Nesta terça Temos aqui uma bela mulher Ellen Jabun Ó, ó Lenda Você acredita em fadas, na verdade? Mas o que é isso? A fadinha não tem que dar Ó, a fadinha E ainda Olivier Ai que é Nunca me olhei no espelho a cifre Nossa, esse cara Você nunca fez isso? Não Nesta terça, 11 da noite Luciana By Night Obrigado